o daniel medeiros boa noite tio chico você acha que a plataforma odyssey tem potencial para derrubar o youtube não por enquanto não mas ela é uma concorrente eu posto os meus vídeos na odyssey para quem não sabe a odyssey é uma plataforma de vídeos também assim como youtube e é uma plataforma que ela 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 está crescendo uma plataforma que está evoluindo o player dela cada vez eles vão evoluindo player melhorando player né player deles ainda é um pouco lento mas é é uma opção fora o youtube isso é muito bom e eu estou lá no odyssey então todos os vídeos que eu posto aqui vão para lá automaticamente todos os dias é odyssey.com.br e lá vocês podem escrever chico sepúlveda e vocês vão me seguir lá tá também e derrubar o youtube não sabe daniel mas eu acho que é uma boa concorrência o youtube nesse momento está precisando disso sabe de concorrência o youtube não tá respeitando os produtores de conteúdo não está mesmo e eu tô vendo um fenômeno que eu não via há muito tempo que é uma uma rejeição do youtube por parte dos criadores de conteúdo generalizada assim muitos produtores de conteúdo é insatisfeitos com a remuneração insatisfeitos com a a a a a forma como o youtube tem tratado os criadores de conteúdo principalmente na relevância hoje o youtube ele quer quantidade ele não se importa com qualidade então ele quer se você postar qualquer coisa e o youtube é que eu sou muito grato mas tem que ter críticas a plataforma é ele tem ele tem dois pesos e duas medidas então alguns canais não podem postar sete com certos conteúdos porque são quando conteúdos sensíveis aqui eu nunca tive problema com isso tá eu nunca tive eu garanto a vocês todos os meus vídeos são liberados eu não tenho problema com restrição é nenhuma nunca tive sempre meus vídeos são todos liberados eu nunca tive problema com restrição mas eu vejo canais que tem restrição restrição de conteúdo mas aí você vê cada absurdo que o youtube permite aqui nessa plataforma mas simplesmente porque é viraliza e são dois pesos e duas medidas então tá errado isso tá muito errado a plataforma é privada eles fazem o que eles querem né a gente aceita se quiser quem não quiser cai fora e tá valendo é o jogo mas quer pagar de 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 e cagador de regra por cagar regra direito youtube tem que cagar regra certo agora ficar cagando regra para um e não cagar para outro porque porque tá viralizando porque tá rendendo dinheiro não pode então tá muito errado eu tô vendo grandes produtores de conteúdo grandes criadores de conteúdo em burnout estressadíssimos pedindo ajuda a plataforma youtube ele acaba forçando a gente a encher o saco de de vocês para pedir pics a pedir joinha a pedir para se inscrever pô velho você é chato você acha que para mim é legal não é cara eu quero poder trabalhar aqui de boa sem ficar tendo que ó mando pics ó se inscreve no canal dá um joinha pô velho precisa sabe mas a plataforma acaba nos forçando a fazer essa situação recentemente eu vi um o maurício ricardo que é um cara que eu assisto não concordo com muita coisa do que ele fala mas eu gosto gosto do posicionamento dele ele fazendo a crítica muito severa o youtube e eu concordo com absolutamente tudo que ele falou em relação ao youtube da baixa qualidade é o rambo e o odyssey são duas plataformas novas aí que estão concorrendo com youtube mas ainda não tem a força né do youtube mas se começa assim e o outro canal que eu fiquei impressionado com eu vou falar desespero mas com todo o respeito ao canal que merece que é um canal de games chamado detonando guic que é o goticose eu gosto muito desse canal e por isso que eu falo com todo o respeito o desespero eu não quero usar a palavra desespero de uma forma pejorativa porque eu respeito muito o canal detonando o guic e o trabalho do goticose e eu fiquei impressionado velho porque o gote que ele fala de games é eu vou eu vou fazer só esse essa essa explanação aqui vou aproveitar vocês aqui mas eu preciso falar sobre isso e eu fiquei impressionado porque é um canal de 300 mil inscritos ou quase 300 mil inscritos se não me engano o cara tá passando dificuldade cara como assim ele não tá conseguindo bater a meta dele para poder trabalhar e ele vive disso e é um canal com mais de 200 mil inscritos como assim ele tem conta para pagar o cara vive disso aqui e ele não faz um trabalho ruim é um trabalho de primeira qualidade porque ele é desenvolvedor e ele fala de games de uma forma completamente fora da da caixa de outros canais e eu não tô desqualificando os outros canais mas uma coisa é você acompanhar o canal de game que o cara faz eu assisto o velberã assisto o David Jones assiste todos os caras eu gosto muito do velberã que é um cara que eu assisto há muitos anos desde que ele morava no Japão assisto vários tá vários canais de games eu gosto de assistir e e o goticose o pessoal do do detonando do wiki eles falam tecnicamente dos games então quando vem a tecnologia nova quando se fala em nova geração dos games quando fala do Ray Tracing ele explica tecnicamente como é que funciona Ray Tracing a questão mais profunda dos games e mais técnica não tem canal no YouTube que faz uma análise depurada de um jogo tecnicamente falando tipo behind the scenes como é que é feito como é que como é que como é que se faz aquela parada como é que é isso então ele traz esse conteúdo e é fora da caixa eu não tô desqualificando os outros mas eu tô falando do detonando wiki e galera eu fico triste porque é é um cara que ele trabalha todo dia tá lá com a esposa dele ele esposa fazendo trampo velho o cara fez um vídeo pedindo socorro para galera velho para 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 ele poder pagar as contas cara porque ele tá seis meses no negativo porque essa desgraça dessa plataforma não não faz não honra a quem tá realmente honrando a ela isso é errado cara tá muito errado isso tá muito errado é errado mesmo galera porque é nós produtores de conteúdo criadores pô a gente tá aqui trabalhando todo dia fazendo live fazendo vídeo postando e a plataforma é ela fez um ela mudou a política de janeiro de 2022 até hoje e eu tô rodando no negativo de vocês meses assim como goticose eu estou rodando no negativo é que eu não falo aqui para vocês mas que meus amigos mais próximos eles sabem disso eu tô no negativo galera rodar no negativo é o seguinte a empresa tá no vermelho basicamente é isso de janeiro de 2022 até até julho de 2022 é negativo e não somente eu como outros canais estão passando por isso eu não vou citar os canais eu converso com alguns canais e conversa com queridos colegas que conquistam conversando comigo falando chicão tem uma coisa errada com o meu canal tá acontecendo isso com você eu digo tá cara tá acontecendo isso comigo também e é todo o mundo cara é todo mundo não tem tipo assim eu tô muito bem não tem é todo mundo é o cara que tem meio milhão é o cara que tem 500 é 300 é o cara tem 100 é o cara que tem 50 mil inscritos que eu tô falando é todo mundo porque porque a política do YouTube é dizer assim ó criadores de conteúdo vocês agora tem o joinha tem um valeu eles botaram um botão valeu para você ficar pedindo dinheiro para galera aí tem os membros pô velho eu não quero é pedir dinheiro para galera eu quero trabalhar ser remunerado pela plataforma eu não quero ficar pedindo pics para galera toda hora para mim é chato não pensa que eu acho legal tem gente que acha que tem gente que não gosta de mim fica me chamando de mendigo e aí velho eu não tô nem aí eu peço mesmo se é para pedir para poder manter isso aqui fazer esse trabalho que eu faço todo dia tô aqui fazendo Live tem equipamento tem energia tá o computador quebrado então é isso para gente poder continuar aqui por isso que a gente fica todo dia ó manda o pics aqui fale com arroba chico sepulveda.com.br que você puder ajudar seja membro do canal seja apoiador do canal porque só assim que a gente consegue aí eu tenho que abrir o apoia.se barra chico sepulveda tem que pedir pedir é chato galera eu queria só poder trabalhar aqui fazer o meu conteúdo e dizer assim ó galera eu tenho grupos aqui todo mundo fala comigo pelo WhatsApp atendo a todo mundo e qual é a troca me assista me assista divulga os meus vídeos pronto tá de boa não precisa me mandar pics nem nada é isso mas a plataforma não tá ajudando então vejo assim canais incríveis canais com conteúdo de primeiríssima qualidade prestes a fechar porque tá rodando no vermelho porque que eu não tô rodando eu tô rodando no vermelho aqui na plataforma porque eu não tô desesperado que eu tenho patrocinadores e esses patrocinadores seguram a onda mas não pense que eu não tô bem eu tomo vermelho também e aí eu tenho que apertar os cintos não dá para viajar não dá para fazer viagem não dá para fazer motovlog todo dia porque combustível tá caro tem manutenção de moto tem pneu e por isso não vem motovlog mais todo dia não dá não tem condição entende então vocês que estão assistindo vocês acabam apoiando a gente gente para caramba é mandando pics mandando sendo membro do canal sendo apoiador né fazendo e os meus apoiadores e os membros do meu canal não ganham nada em troca nada porque eu não sou nem hipócrita de dizer ó você vai ganhar não ganha nada ganha meu carinho meu respeito porque eu não tenho mais nada para oferecer a não ser meu contato direto todo mundo fala comigo então os apoiadores e membros deste meu canal eles ajudam eles me patrocinam para poder ajudar as pessoas tendo meu acesso a todo mundo todo mundo fala comigo os grupos são gratuitos não tem grupo fechado só dos apoiadores mas eu não praticamente não tem conteúdo diferente lá todo mundo fala comigo então esse é um pedido para vocês que estão aí vocês que são telespectadores apoia os canais que vocês gostam não somente aqui mas os outros canais vocês gostam apoia não tem grana não tem problema mas apoia assistindo dando joinha é simples apoia dando porque essa desgraça dessa plataforma que eu sou muito grato mas tem feito um trabalho péssimo com os produtores de conteúdo que estão há anos aqui só falta de respeito ela exige que que a gente tenha é joinha o que ativa desgraça do Sininho que o robô desgraçado YouTube ele só entende assim que a gente fica pedindo pics que a gente fica pedindo valeu o velho é um saco isso mas é assim que vocês ajudam a gente então ajuda em apoia os canais que vocês gostam tá é assim eu fico muito triste eu espero que seja uma chuva e que passe logo mas muitos canais estão precisando da ajuda de vocês tá e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí